E aí ó, tão dando um talento no carro pra pegar a chuva, tirar o tempo, já apretou tudo, cê tá doido, não vai nem adiantar, aí será que briga? Au, tem que trocar as lentinhas da Maria, tão feia de vida, vamos ver se o Marcio tem, E aí ó, botei a plaquinha, Carradão, semente, ó o varvão, as canhas, Pode estar todos os caminhões aí de novo, vamos subir tudo, ó o Constellation, ficou pronto, Constellation branquinho, pode estar todos os caminhões aí de novo, Tô sem uma tinta nessa roda aqui pra dar uma disfarçada, que tá feia de vida, É uma meia horadinha, Toquei a mola, mas ficou caído pra cá ainda, Tem que tirar o feixe do lado de lá pra arrumar, Pra endereitar, Pra ele ficar pareinho, o meu e o Duvisa tá caindo pro lado de cá, Tu é doido! Onde é que tu vai, moço? Por aí! Hã? Leva junto! Vamos, vamos! Leva eu junto! Vamos, vamos! Então vamos! Vai, eu encerro ela! Vamos, pô! Ai, ai, tu é doido! Ó o Vitinho! Esse dia foi melhorzinho! Eu tô de sejo, cara! Ah, Vitinho! Não era assim, hein, cara! Cê tá doido! Vou lá terminar de dar o talento, se não é erro! Dá um pouco chove e eu não terminei! Vê se passa uma serena nessa roda também! Se sobrar, né? É isso aí, Aguizade! O cara quando quer trabalhar no bagulho, o cara corre atrás! O cara corre atrás! O cara tem o sonho de viajar! Ah, mas na minha cidade não tem caminhão! Isso aí não quer dizer nada! Na cidade vizinha talvez tenha! Tipo, ó! Sou lá de Santa Catarina, mas lá em Santa Catarina! Lá no Praia Grande! Eu saí de lá pra vir trabalhar em caminhão aqui! Aqui em Curitiba, pra você ver! Vim morar aqui em Curitiba! Pra trabalhar com caminhão! Daí, ah, mas... O cara não... Isso não é desculpa! Pra dizer, não trabalho em caminhão porque gosto de caminhão, mas não trabalho! Porque na minha cidade não tem! Não é! Quem tem o sonho e quem tem vontade corre atrás! Porque isso aqui, olha! O cara que gosta disso aqui não tem! O cara vai pra todo quanto é lugar atrás disso! O cara vai numa cidade vizinha! O cara não desiste! Vou falar pro Marcio pra trocar essa lanterinha! O cara não pode desistir! O cara tem que correr atrás! O cara gosta, o cara quer, o cara vai! E não desiste! Isso é legal que isso não mata bateria! Ai, tirei o tapetinho pra lavar que tava sujo pra caramba! E vamos terminar de dar o talento, né? Temos arrochando os carros já! Beleza, né? Ok! O painel tá frouxo! Tá frouxo! Tá frouxo! Ó! Vai desmanchar o painelzinho desse jeito aí! Au! Cê tá doido, ô! Pra comparar pros quebrados ali! Pra acabar! Tá eu e o Vitinho aí, ó! Rochando, São Paulo! Né que fim! Conseguimos subir uma junto, eu e ele! Que joia! Nós só subia junto quando eu tava com o PM! Agora! Agora te deu certo! Se viu mais chantenho! Que joia! Como é que é? Vai desmanchar o peixe! Vai entreguido! Vai desmanchar o peixe! Não, que eu vá para lá, não entendo, daí eu regulo lá. Ó, vou pousar. Quer usar aí a serra, né, pai? Não tem o que fazer, chato. Quer dizer, aí que eu saio do monte. Sentado. É, agora é essa aí, ó. Ai, eu soube, meu Deus do céu. Tô gelando, né, congelei. Você tá doido. Eu dei uma paradinha para regular o spray, engraxar os cargueiros. Pular a rainha-cela. Pular a rainha-cela torto. No meio do Victor, tu tá torto pro lado direito, dianteiro. Passar lá no... No alemão, lá dos maus de batalha, lá pra... Endireitar essa dianteiro, esse aqui. Ô, moito corrido. Caminhão torto. Tu é doido. É os goleiros cruis, né? Não tem o que fazer, né? Os arranha-cela. Cê tá doido, moito. Vou tirar a badana pra pintar. Se eu ir lá carregar madeira de novo, vou tirar, já. Victor lavou o caminho igual o sono mesmo. Só passou água mesmo. Lazareno. Né, busato? Pra lavar o sono, ficou muito ok, né? Que negócio é foda, né, velho? Ai, ai, ai. É só gato, né, moito. Cê tá doido. Ó, pula a fogueira, ai, ai. Ah, pesta fininha, né? Cê tá doido, moito. Ah, tem meio que carro vazio, galera. Só pro macarrado, nisso. Ai, ai, ai. Ficamos vazio até aqui. Ficamos vazio cedo. E aí, agora não tem um carrado. Tá quase todos os caminhões do Marcio aqui em São Paulo. Tem 11 truques aqui, eu acho. É pra acabar. E aí, temos aí. Espera de um milagre. Daqui a pouco dá certo. Podemos desanimar. Também tô com sono. Vou tirar o caminhão daqui e vou achar um canto aí. Vou botar pra dormir. Na hora que sair carrada, saiu. E perguntaram lá quanto... Quanto que o cara tira de comissão um truque. Cara, aqui no... Tipo, como agora eu tô só fazendo Curitiba e São Paulo. Daí, é pertinho. É 400km. 400 e pouquinho. Daí... O fretezinho é um pouquinho mais baixo do sul lá, né? Tipo... Do sul lá, o frete mais baixo é... É 2,5. 3 mil, por aí. Daí, aqui os fretezinhos daqui de... De Curitiba pra São Paulo é... Pelo e-mail, pelo 800. Daí... Só que também é um bate e volta, né? É rapidinho, ó. Tipo, o cara vem... Tipo, sobe domingo, descarrega a segunda. Se der tudo certo, carrega a segunda. Descarrega a terça. Carrega a terça e volta de novo. Pra São Paulo. Daí, descarrega a quarta. Carrega a quarta. Vai. Descarrega a quinta em Curitiba. Carrega a quinta. E volta de novo. Daí, descarrega a sexta aqui. Carrega a sexta. Daí, volta. Descarrega a salada. Carrega a salada. Passa aí no domingo de novo. Tipo, se der tudo certinho... De vez em quando dá. Tudo certinho... O cara consegue fazer três na semana. Daí, se o cara fazer três na semana... Dá... Dá a mesma coisa que a comissão lá... De fazer uma viagem lá de Santa Catarina pra São Paulo, tá ligado? Tipo, o cara fazer três na semana aqui... O cara vai tirar um PILI 200. De comissão pra semana... O cara vai fazer duas. Vai tirar em torno de 800, 900. É isso, tudo varia. Vai dar sorte. Vai dar sorte de ter as carradas e dar tudo certinho. Mas sempre dá. Sempre dá tudo certinho. Se o cara for trabalhar. Tipo, eu sou meio vadioso. Não dou muita bola se não carregar o... E não sou muito nervoso. Vai ter meio abafadinho já pra uma carrada. Você tá doido. Ontem comprei uma touquinha. Aí, Vitinho. Uma touca de louco. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gastei... 45 reais nessa touca. Pra usar ontem. Nunca mais vou usar essa touca na vida. Tu é doido. Mas antes já fiz folia com ela, né? Stores. Ela vai... Um cachezinho de gelo. Bom. Bom que essa aqui não mostra minhas orelhas. Tá, gurizada? É nóis aí. Vamos correr uma traga mascarrada, hein? Temos juntos. Tchau.